Eu penso sobre essa conjuntura nossa atual, duas coisas importantes que eu queria ressaltar. A primeira delas é que estamos discutindo, é um assunto importante, a questão do que é a imunidade parlamentar, até onde ela vai, quem deveria ser punido ou não, um debate que fizemos e ele é sempre ruim de ser tratado no parlamento, porque a sociedade tem outras preocupações maiores que essa nesse momento. Então, a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, que foi extremamente polêmica entre nós, suscita sim esse debate. Mas veja bem, ao mesmo tempo que discutimos isso, nós deixamos de pautar outros assuntos que são essenciais para o povo brasileiro. O primeiro deles diz respeito ao auxílio emergencial. O nosso povo está passando fome. A pandemia, ela não cessou. Nós ultrapassamos 250 mil mortos. Dentro do Senado Federal, tem uma PEC e o governo quer, através desta PEC, que eles chamam de emergencial, fazer com que os recursos da saúde e educação sejam drenados, retirados do orçamento, para pagar um auxílio emergencial de dois meses, três meses, no valor de 250, 300 reais. O que, evidentemente, não resolve o problema da pandemia, da economia e nem das pessoas. Porque, repito, é num tempo muito curto, de dois, três meses, um valor muito pequeno. E prejudica todo o sistema de educação e de saúde, incluindo aí o SUS e incluindo a educação pública brasileira. Isso está no Senado. Isso é um tema de importância para a sociedade brasileira extrema, que devia estar na frente, inclusive, da discussão que viemos fazendo hoje. O que eu sugiro, portanto, ao nosso presidente, à mesa e a todos os deputados e deputadas, é que a gente coloque na frente de tudo a discussão do auxílio emergencial. Vamos resolver isso primeiro. Vamos ver o que nós vamos garantir ao povo que passa fome, que não pode trabalhar, que não tem emprego. Como é que ele vai, este ano, sobreviver a essa pandemia? Esse é o primeiro assunto. Segundo, como que o governo vai priorizar a vacinação? Nós votamos uma medida provisória, fundamental, possibilitando, inclusive, estados e municípios a comprar vacina, mas as vacinas estão muito devagar, porque o governo é um governo negacionista, que ficou trocando cloroquina por vacina. trocando, evidentemente, o duvidoso, aliás, o completamente errado, por aquilo que é certo. Então, nós vivemos uma situação que, sinceramente, priorizar o debate sobre a questão da imunidade parlamentar não é a hora, presidente. O que eu proponho é que a gente se debruce sobre como resolver este problema da vacina e como resolver o problema real da fome que as pessoas passam, garantindo a elas o direito ao que é o auxílio-desemprego, naquele caso dos trabalhadores que perdem o emprego, e o auxílio emergencial, no caso daqueles da economia informal. Essa é a minha sugestão. Vamos parar este processo. Obrigado. 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 Obrigado.